O grande és tu, o grande és tu Senhor meu Deus, quando eu maravilhar Fico a pensar nas obras de tuas mãos No céu azul, de estrelas pontilhadas O teu poder nos mostra a criação Então minha alma canta de Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta de Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Quando eu menti em teu amor tão grande Teu filho dão ao mundo pra salvar Na cruz vertendo seu precioso sangue Minha alma pôde assim purificar E quando enfim eu for ao céu subindo Contemplarei a glória do Senhor Adorarei, prostrado e para sempre Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta de Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Cristo andou por estivari Sozinho andou, sozinho andou Oh, ninguém podia andar por ele Sozinho andou Sozinho andou, sozinho andou Sozinho andou Sozinho andou Sozinho andou Sozinho andou Oh, ninguém virá ao meu auxílio, só sim irei me apresentar. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor, prazer já visto, sou de Jesus, e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Que maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz, para salvar-me da morte eternal. Cristo meu mestre veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo meu mestre veio por mim, veio pra me salvar. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus, virá bem cedo, logo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há prazer, maior já visto, sou de Jesus, e agora sinto satisfação sem fim. 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 Um sangue tal Que me limpa todo o mal Traz as bênçãos do perdão Gozo, paz e salvação Nem trabalho, nem penal Pode o pecado salvar Só tu podes, por Jesus Dá-me vida, paz e luz Peço-te, perdão, Senhor Pois confio em teu amor Eis que vem a morte atrás Desta vida tão fugaz Quando eu ao lar subir E teu rosto em glória vir Rocha eterna, que prazer Eu terei de em ti viver A chama pequenina Um grande fogo faz Mando ao redor A tudo dá calor O amor de Deus assim é É, se você puder sentir O seu imenso amor sem par Você vai transmitir A primavera é A primavera é A mais linda e verde estação As aves a cantar As aves a cantar A flor que surge No botão O amor de Deus assim é O amor de Deus assim é Quero que você conheça A felicidade A felicidade Igual a que encontrei Que é realidade Do alto da montanha Do alto da montanha Ao mundo vou falar Que eu encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir Do alto da montanha Do alto da montanha Ao mundo vou falar Que eu encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir Do alto da montanha 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 O mercado está vazio, seu trabalho já parou Os martelos dos obreiros, o barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem e vem os pés Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões Aviões sem seus pilotos voam, voam para a destruição As cidades estão desertas, sua agitação já parou Sai a última notícia E a última notícia é que Jesus Cristo já voltou Com a multidão subindo, posso por o angélica Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual Com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar Aleluia, sal cordeiro, nós chegamos para o lar O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está sonando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem e vem buscar O rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, aleluia, ele vem e vem buscar A trombeta está voltando, aleluia, ele vem só O rei está voltando, aleluia, ele vem e vemитай Jesus, salvação, uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração, a voz te chama, suavemente, abre agora a porta do teu coração, a voz te chama, com insistência, pois em teu coração quer habitar, o perdão Jesus Cristo oferece, oh quão grande foi seu amor, sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu salvador, a voz te chama, suavemente, abre agora a porta do teu coração, a voz te chama, com insistência, pois em teu coração quer habitar, Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, E então será tarde, oh amigo, sozinho tu has de ficar, Jesus convida, suavemente, queres tu a ele hoje aceitar, de manso bate a tua porta, Pois em teu coração quer habitar, Se as águas do mar da vida, quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai, Segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, Não temas, segue adiante, e não ores para trás, mas segura na mão de Deus e vai, Se a jornada é pesada, e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai, E vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai, O Espírito do Senhor sempre te conduzirá, segura na mão de Deus e vai, Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai, Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará, Não temas, segue adiante, e não ores para trás, mas segura na mão de Deus e vai, Não temas, segue adiante, e não ores para trás, mas segura na mão de Deus e vai, Rode Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador, Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, Nessa cruz, padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão, E eu me alegro na cruz, pois dela vem graça, graça e luz, para minha santificação, Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, Quero sempre levar e sofrer, ele vem me buscar, e com ele no ar, Uma parte na glória e de ter, sim, eu amo, A mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, A mensagem da cruz, até morrer, A mensagem da cruz, até morrer, Do teu triste coração, Ele quer fazer morada, Dentro do teu coração, Por que não atendes, e deixa ele entrar, Ele está batendo a porta, 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 E ele é rar, Ele está batendo a porta, Enquanto há tempo é melhor tu aceitares Ele ainda bate a porta Se tu rejeitares quando chegares ao céu Ele não vai te abrir a porta